Música O que se conheceu estava na mãe. Amor de ajuda. Pode ajudar? Eu estava pesado. O meu tatac. Gerson, não é? Você mesmo? Você está preso. Não. Vai deixar o fio às 500, tá pronto. Só espera os outros. Sai daí, cara. Vai deixar o fio só quente. Eu não tenho ideia de jogar muito. Eu não tenho esse tipo de coisa. O carro tem limite para você. Eu vou entrar onde? O carro tem limite para eu estar morrendo. Eu não tenho ideia de jogar. 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 Você pode ir ao lado por cima? Eu acho que você pode ir ao lado também. E um negócio aqui, você pode ir ao lado mesmo? Eu acho que você pode ir ao lado mesmo. Você vai jogar em um estilo? Você viu como é que vai cair no CDI? No CDI? É, cara, só mudou o código só. Só mudou o CDI só. Ele vai mudar o código de novo, ó. É, cara, o que você está melecendo? O que você está melecendo? Pode vir, não. Não, vai para lá. Você está melecendo? Vai, é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL